Olá pessoal, sou a professora Fabiana Firmino e hoje vamos fazer um simulado, vamos resolver muitas questões e vamos também fazer um pequeno resumo sobre metodologias ativas. É um tema que vem sendo cobrado cada vez mais pelos nossos editais da área da educação, tá bom? Para quem não me conhece, sou a professora Fabiana Firmino e estou aqui toda terça-feira ao vivo, 19 horas, no YouTube e também toda quinta-feira tem conteúdo inédito para vocês de conhecimentos pedagógicos. Vamos lá, vamos falar hoje nesse simulado sobre metodologias ativas, é o nosso tema de hoje, não esquece daquele like, para a gente é super importante e também se inscrever aqui, tá? No canal Prof. Fabiana Firmino e no canal do Pedagogia para Concurso. É muito importante essa interação aqui com vocês. Bom, aqui tem uma pequena apresentação minha, tá? Esse material está disponível na descrição desse vídeo. Metodologias ativas. Sempre eu falo para vocês a questão da evolução, da educação, acompanhar a evolução da nossa sociedade e essa temática de hoje representa muito bem este processo, porque justamente tudo que nós estamos vivenciando hoje em relação a acesso a tecnologias, a cultura digital, cada vez mais está presente na nossa área da educação, porque nós já temos esse contato a todo tempo. Então, as metodologias ativas, elas estão participando deste processo, acompanhando nessa evolução da nossa educação, que acompanha a evolução da nossa sociedade. Então, dentro desse processo, quando se trabalha aqui o conteúdo, o conhecimento, é claro, necessário, cada vez mais que se coloque esse aluno, né? Este sujeito como protagonista do processo e não só um sujeito passivo como era antigamente na educação tradicional, tá bom? Ao conceito aqui, metodologia ativa, trata-se de uma forma de ensino onde os alunos são estimulados a participar do processo de forma mais direta, tá? Como protagonistas. Essa alternativa de ensino vem sendo aplicada nas instituições do país com o objetivo de tornar o aprendizado de seus alunos mais efetivo. Então, nada mais é do que esse processo, né? Esse processo de acompanhar essa evolução, colocando este aluno como protagonista do processo de ensino, e não apenas um sujeito de forma passiva. E os nossos documentos oficiais, cada vez mais, eles vão colocar isso em questão. Um exemplo é a nossa BNCC. É um documento mais atual que nós temos em relação à educação, né? E é, ele, claro, serve para todo o nosso país. E nesse documento é muito forte esse protagonismo do estudante durante todo o processo de ensino. Então, ele deve participar, sim, deve construir todo o conhecimento, deve aprender com os demais, não somente com o professor, deve trocar experiências. Tudo isso faz parte dentro deste processo, a metodologia em que o processo de ensino vai acontecer, né? Vai ser ativo. O aluno, ele vai participar mais. E aí nós temos ali várias formas, né? De se trabalhar com essas metodologias ativas, tá bom? Bom, qual o motivo dessa inovação? É exatamente o que eu acabei de falar, tá? Atualmente percebemos uma crescente busca por métodos inovadores de ensino e aprendizagem a fim de contemplar as reais, né? Ou seja, a fim de acompanhar o que está passando mesmo na nossa sociedade, né? Reais necessidades da sociedade moderna. Logo, exige-se uma visão de formação de profissionais que atuem de forma coerente com o paradigma educacional dos novos tempos. Então, aquele profissional precisa se qualificar. Aquele profissional que tem mais dificuldade em poder aceitar determinadas inovações, esse profissional precisa se qualificar. E esse também é um ponto muito importante dentro, né? Do assunto metodologias ativas. O professor, ele precisa receber essa qualificação pra conseguir trabalhar, né? De forma efetiva com essas metodologias. Porque são novas metodologias, são novos métodos de se trabalhar com o conhecimento. E isso é muito importante. O professor precisa entender pra conseguir trabalhar de uma forma eficaz, tá bom? Bom, algumas características das nossas metodologias ativas, né? E lembrando aqui, gente, sempre quando a gente vai fazer simulado, eu sempre vou fazer esse apanhado geral, tá? Porque é importante, é mais do que um simulado, né? E isso ajuda muito vocês. Então, vocês que estão aqui também no canal do YouTube, assistindo as outras aulas, quando vocês verem simulado, já pode ter certeza que a gente vai resolver questões e a gente vai falar bastante sobre esse assunto. Então, é muito importante acompanhar todos os simulados que a gente apresenta aqui, tá bom? Nós temos características deste tipo de metodologia, ou seja, o aluno, ele vai ser muito ativo, né? E autônomo, ele vai ter essa independência. A ênfase está na aprendizagem. Isso aqui, gente, é questão de prova, tá bom? Claro que a ênfase vai estar na aprendizagem, porque nós vamos valorizar todo esse processo ativo, né? Do aluno. O professor, ele é cuidador, mediador e orientador. O foco não tá no professor, né? O foco está em quem, né? No aluno. E isso também é questão de prova. Desenvolve estratégias cognitivas, capacidade crítica e reflexão sobre as suas práticas e problematização da realidade. E aqui envolve um dos tipos de metodologias que tem, que é através da resolução de problemas. Aí coloca justamente em xeque, né? As situações do dia a dia para o aluno conseguir se desenvolver e saber lidar com isso, né? No seu dia a dia. Incentivam a busca ativa e constante de informações e o trabalho em equipe. Esse trabalho em equipe também é muito importante trabalhar para a gente conseguir compreender o outro, ter a colaboração do outro, respeitar o outro. Então esse trabalho em equipe é muito importante. E ali os participantes vão fazer isso de forma bem ativa. As metodologias ativas de ensino favorecem o desenvolvimento da autoavaliação e da avaliação grupal, né? Porque o aluno tem o processo de como ele está fazendo, está participando, ele está ali vivenciando tudo de forma ativa, ele tem também nessa responsabilidade de poder parar e refletir sobre esse processo que ele está desenvolvendo. Então isso é muito importante. Além da avaliação junto com os demais, né? Uma das metodologias ativas é a aprendizagem baseada em problemas, que eu acabei de falar, porque ela é uma das mais conhecidas. Agora é o seguinte, não só essa, uma também muito conhecida é a sala de aula invertida, que inclusive eu fiz um vídeo somente disso. Uma outra também, gamificação, eu fiz um vídeo só desse tema também. E é porque cada vez mais as bancas estão cobrando as metodologias ativas e alguns editais vêm detalhando, né? Sala de aula invertida, vai cair isso, ensino híbrido. E aí é muito interessante, porque como esse tema ele vem tomando cada vez mais os nossos editais, é importante você entender aqui que nós temos vídeos exclusivos também sobre determinadas metodologias que eu já fiz para, que vai somar com certeza aqui todas as informações de hoje, tá bom? Bom, alguns tipos de metodologias ativas que eu acabei de falar. Então nós temos aqui a gamificação, o ensino híbrido, a sala de aula invertida, a aprendizagem entre pares, que é muito importante. A aprendizagem baseada em problemas, que é um dos mais famosos também, assim como a sala de aula invertida e a gamificação, que vem ganhando cada vez mais espaço. E a aprendizagem baseada em projetos também costuma cair bastante, tá? Essas daqui são as mais conhecidas que nós temos. Só para a gente resolver as questões, vamos só detalhar aqui uma por uma, só para a gente poder analisar bem, poder responder as questões com mais qualidade. Nem todos eu vou ler, porque esse material aqui é para você, né? E eu coloquei aqui as informações bem objetivas para você poder baixar esse material, fazer a leitura para resolver depois, tá bom? Mas aqui nós temos alguns tipos, né? Os conceitos dessas metodologias, essa sigla aqui, que é a aprendizagem baseada em problemas, PBL, a gente vai ver bastante nas questões. E assim, quando se fala tanto na aprendizagem baseada em problemas, quanto na parte de trabalho com projetos, a gente vai ver a questão interdisciplinar sendo muito forte dentro desse processo. Porque aqui nós vamos envolver várias áreas. Quando se fala, por exemplo, em baseada em problemas, o aluno é justamente para fazer com que aquele aluno saiba resolver demandas do seu dia a dia. E aí não adianta, se você tiver um bom material para fazer a leitura, você vai ver que em vários, né? Os autores vão mencionar que não adianta colocar um problema muito fácil, né? Que vai ser muito óbvio ali a resolução e também nem tão difícil de forma com que fique ali impossível os alunos descobrirem e trabalharem, né? De forma significativa. Então sempre o professor precisa entender isso, né? E oferecer esse meio termo para, claro, né? E tudo isso ser de fato eficaz, tá bom? A aprendizagem baseada em problemas, ou simplesmente conhecida como ABP ou até PBL, sigla oriunda do inglês, né? É portanto uma metodologia voltada para aquisição de conhecimento por meio da resolução de situações, né? Do nosso dia a dia. Essa é uma inovação muito interessante que vem sendo utilizada com bastante sucesso afora. E é mesmo, gente. A gente sabe que aprender fazendo, né? É muito mais eficaz, né? Isso tem estudo científico, né? Quando a gente coloca isso na prática, o aluno aprende muito mais. Então quando coloca essas situações, esses problemas, esses desafios, né? Nós temos ali um ganho muito significativo e positivo, tá? Na aprendizagem baseada em problemas, o professor também é chamado de tutor e sua principal função é orientar os grupos, né? Criando possibilidades de interação produtiva entre os alunos. Ele vai interagir. A game ficação, que tem um vídeo exclusivo disso, eu explico justamente que não é só colocar elementos de jogos dentro do processo. Não, é justamente proporcionar tudo isso de uma forma muito lúdica. Claro, trazendo todos esses elementos e elementos também tecnológicos e as regras, né? Que são colocadas nos jogos, tudo isso, né? De uma forma lúdica dentro do processo de ensino. E aí sim, ele se torna muito dinâmico e muito produtivo, tá? Gamificação, objetivo a se promover a experiência dos jogos de ensino, de forma a gerar mais engajamento e dar uma maior dinamicidade à realização das atividades. Ou seja, deseja se promover uma competição saudável, né? Claro, entre os alunos, de forma a estimular a motivação e o gosto ao estudo. Então quando se coloca essa competição de uma forma saudável, né? Isso é muito dinâmico, né? Muito prático também, mais uma vez, envolvendo teoria e prática dentro desse processo, tá bom? E é muito interessante a questão de colocar elementos dos jogos, né? De uma forma lúdica dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Nós temos também aqui um ensino híbrido, né? O próprio nome já fala também nesse modelo. O estudante tem acesso às aulas presenciais e online. Quando, não é porque, ah, ensino híbrido vai ser de qualquer, para facilitar para o aluno, vai ser de qualquer jeito. Não. Quando isso é bem planejado, bem organizado, bem estruturado, né? Com objetivos claros, metas, né? Apresentação ali da proposta, quando isso é muito bem estruturado, é extremamente eficaz. Porque vai trazer elementos positivos dos dois, né? Tanto do presencial quanto do online. Então, assim, a gente só tem os pontos positivos para poder agregar dentro desse processo, tá? Então, o objetivo é combinar as vantagens da educação presencial, né? E a distância, com o intuito de estimular as interações sociais e culturais e ainda proporcionar o contato com as ferramentas tecnológicas do campo da educação. Esse aqui é o ensino híbrido, que vai combinar essas vantagens. Sala de aula invertida, também tem vídeo exclusivo, assim como de gamificação pra vocês. Aqui vai inverter, né? Basicamente, resumindo, muito resumindo, vai inverter o processo. E aí, quando se inverte esse processo, claro, precisa ser muito bem organizado, estruturado, como a gente já sabe, planejado. E é muito eficaz também. Mas vai ser eficaz dentro dessa proposta de estar bem estruturado, bem planejado, né? Não pode ser feito de qualquer jeito. E também o professor, ele precisa, claro, mais do que nunca acreditar nesse processo. Então, o aluno, ele vai ter o contato com o conteúdo, com os conceitos, antes, dentro do seu momento, da sua rotina, no seu horário, né? Antes de ir pra sala de aula. Então, naquele momento lá que ele tá lá na casa dele, ele vai fazer esse processo, esse estudo, vai inverter, ao invés de ser primeiro na sala de aula, como nós estamos acostumados, tá bom? Então, trata-se de um modelo pedagógico no qual os elementos típicos de aula e da lição de casa de um curso são invertidos, né? Ou seja, os estudantes fazem o trabalho da sala de aula em casa e o trabalho de casa na sala de aula. O aluno estuda previamente, ele vai ter acesso antes, né? A aula presencial torna-se o lugar de aprendizagem ativa, onde há perguntas, discussões e atividades práticas. Não esquecer que tem esse momento presencial, porque algumas bancas, elas gostam de confundir o aluno, como se não tivesse esse momento. E esse momento é importante dentro da sala de aula invertida, é um momento de discussão, de debate, é um momento que nós teremos ali, né? Tudo isso reunido e trabalhado de forma significativa. Sala de aula invertida pode ser aplicada desde o nível de ensino fundamental e médio até o nível superior e para quaisquer disciplinas ou áreas curriculares. Aprendizagem entre pares, ali o aluno vai aprender com o outro. Essa colaboração leva ao desenvolvimento de vários fatores, valores, respeito, né? Respeitar o outro, saber ouvir, saber falar também, saber se comunicar. Então, essa aprendizagem entre pares é muito importante, né? E aí, justamente, vai funcionar aqui, ó, aprendizagem entre pares ou times, né? Se trata da formação de duplas na turma para que o aprendizado, aprendizado seja construído conjuntamente e haja compartilhamento de ideias. É tipo combinar com o outro, trabalhar com o outro e no meu ensino fundamental, né? Era, sim, sempre de duplas também, a própria sala de aula estava já organizada dessa forma. Mas, claro, a proposta não era tão interessante como essa, né? Em que o aluno é ativo, há esse compartilhamento, né? Apesar de alguns instrumentos já serem conhecidos de nós, profissionais da educação, é importante a gente analisar bem o contexto de como isso está sendo aplicado, principalmente nas nossas questões, para a gente não errar, né? Nenhuma questão. A aprendizagem baseada em problemas, que nós acabamos de falar, né? É um modelo de aprendizagem no qual problemas são apresentados aos alunos a fim de que esses discutam, pesquisem, encontrem soluções para situações apresentadas. E a metodologia da aprendizagem baseada em problemas adota a prática, né? Na sala de aula invertida também. E, por último, aqui nós temos a aprendizagem baseada em projetos, que é focada na construção de conhecimento por intermédio de um trabalho longo, em conjunto e contínuo de estudo, cujo propósito é atender a uma indagação, um desafio ou um problema, né? Então, vai ser um projeto, você vê que é algo mais longo, é um trabalho mais longo. É uma metodologia ativa de aprendizagem que promove a interdisciplinaridade, acho que eu falei lá no inicio, né? E competências transversais. Vamos ver, então? Vamos resolver aqui o nosso simulado para a gente poder ver como as bancas estão cobrando. Questões atualizadas para a gente sempre, né? Porque é importante a gente fazer essa análise também para ver como as bancas estão cobrando atualmente as questões e também fazendo uma relação com o que já foi cobrado anteriormente. Assinale a opção correta a respeito de metodologias ativas. Correta, né? Na proposta de metodologia ativa, o professor é o protagonista do processo de ensino e aprendizagem. Errado, né? O professor é que é o protagonista ou é o aluno? É o aluno, como nós falamos. Ele deixa de ser um ser passivo, né? E vai trabalhar ativamente ali dentro desse processo. Então, o foco não está no professor, não. O sucesso da metodologia ativa se dá quando o aluno é passivo. Errado, né? Quando o aluno, ele é ativo, tá bom? As metodologias ativas pressupõem a transposição da educação tradicional para o suporte tecnológico. Olha só que errado. Tem até um vídeo. Eu já mencionei esse vídeo em aula de TICS aqui, ou de educação à distância, que tem uma professora, né, da antigamente, daquela época. Aí ela chega com a tabuada, né, ali impressa, né? E aí ela começa, entrega para cada um e começa a tirar a tabuada, né? Daquela nossa época antiga aí. 1 vezes 1, 2 vezes 1, 3 vezes 1. Aí depois mostra os anos passando, a professora indo da mesma forma, colocando só que aí cada um tem um computador. E ela colocou a mesma tabuada e pergunta. 1 vezes 1, 2 vezes 2. Não mudou nada. A professora só pegou o método tradicional dela, burocrático, mecânico, sem a participação ativa, e só colocou dentro, né, do de elementos tecnológicos. Não mudou. Errado. Trabalhar, né, com as tecnologias é muito diferente. Envolve, claro, essa mudança de pensamento, esse paradigma, essa quebra de paradigma. E aqui o item C colocou exatamente isso, ó. Transpor o que tem na educação tradicional para conjunto com suporte tecnológico. Errado. Tem que mudar totalmente. Tem que trabalhar utilizando essas ferramentas, né, a favor do aluno, a favor do conhecimento. E não só colocando ali de forma tradicional. As metodologias ativas dão ênfase ao papel de protagonista do aluno, ao seu envolvimento direto, participativo e reflexivo ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Exatamente isso. Consiste nas nossas metodologias ativas. Metodologias ativas e tecnologias digitais são sinônimos. Não são, não, né. Acabei de explicar. Uma coisa é você trabalhar com aluno de forma ativa, trazendo, sim, as tecnologias dentro desse processo. Outra coisa é você só transmitir conhecimento ou utilizar ensino tradicional com recursos tecnológicos. Não são sinônimos, não. Então, com certeza, a letra D é o item correto. No que se refere ao tema das metodologias ativas, assinale a alternativa incorreta, né? Qual que não faz parte? Vamos lá. O método da sala de aula invertida tem por objetivo substituir o conjunto de aulas expositivas por conteúdos virtuais. Esse é o objetivo aqui, né, no caso da sala de aula invertida, né, ela vai sim trazer, vai inverter o processo. Então, assim, antes nós tínhamos só a sala de aula ali, o professor explicava dentro da sala de aula, e aí a sala de aula invertida vai mudar essa proposta. Então, tem esse objetivo, sim, de poder substituir isso, tá bom? Aprendizagem entre times, versa, né, que é ali aquela de dupla, tá, gente? Entre pares ou entre times. Vocês viram quando a gente explicou no slide, tinha essas duas nomenclaturas. Versa sobre a formação de equipes dentro de determinada turma para que o aprendizado seja feito em conjunto e haja compartilhamento de ideias. É justamente isso, né, fazer, trabalhar junto com o outro, compartilhar com o outro e ser significativo, né? Lembrando, gente, que a questão pediu a errada, tá? Então, até o momento, as duas aqui estão corretas. A aprendizagem baseada em projetos tem por objetivo fazer com que os alunos adquiram conhecimento por meio da solução colaborativa dos desafios. certíssimo também, né, junto com esses processos. E quando fala assim, desafios, né, mostra ali um processo que vai ser vencido e vencer obstáculos, desafios, até dá aquela ideia, né, de um processo, de ser algo longo. O método da aprendizagem baseado em problemas tem como propósito tornar o aluno capaz de construir o aprendizado conceitual, procedimental e atitudinal, por meio de questões propostas que o expõem a situações motivadoras e o prepara para o mundo do trabalho. Gente, na verdade, é construir o conhecimento do mundo real, situações reais, né, isso foi o que a gente viu a todo momento. Então, não é para o aluno construir conhecimentos científicos, não. É justamente fazendo ali com que o aluno consiga resolver questões do seu dia a dia, trazendo ali propostas, então, e também só preparar para o mundo do trabalho, também deixa o item errado duas vezes. Então, aqui seria a letra D, né, a aprendizagem baseada em problemas traz para nós, né, o conhecimento, a construção do conhecimento através do mundo real, tá bom? Entre as vantagens da aprendizagem baseada em projetos, assinale alternativa incorreta. Então, está pedindo aqui qual é a errada quando se fala em vantagens de aprendizagem baseada em projetos. Vamos lá. Como os alunos trabalham individualmente para resolver os problemas, contribui para o desenvolvimento de habilidades interpessoais. Gente, os alunos não vão trabalhar individualmente, não, né? Aqui eles vão trabalhar em conjunto, justamente ali dentro desse processo do projeto. Então, aqui já deixa o item errado. Vamos lá. Por não identificar previamente a melhor solução, contribui para o desenvolvimento, para desenvolver o pensamento crítico, com certeza. E todas as metodologias ativas, justamente, devem levar para essa construção desse pensamento crítico, viu? Questão correta. Favorece a interdisciplinaridade, correto também, né, visto que requer frequentemente a utilização de conteúdos de disciplinas diferentes dentro de um projeto, certíssimo. Por ser uma abordagem bastante prática, sim, né, prepara o aluno para o mundo real, o mundo fora da sala de aula, certíssimo também. Então, letra A, quando fala trabalho individualmente, deixa o item errado. Vamos para a quarta questão. O PBL, que é o ensino baseado em projetos, com uma técnica de aprendizagem ativa, é caracterizada por... Então, nós vamos resolver aqui qual, né, daqui dos itens, está de acordo com o ensino baseado em projetos que nós vimos, tá? Dentro de vantagem, né, dentro da aprendizagem ativa. Qual que é a característica? Vamos lá. Desafiar os estudantes a resolver um problema e o professor atuar como facilitador e não uma fonte de soluções. Aqui, né, aquele baseado em problemas, né, e não em projetos, né, está mais de acordo com o de problemas do que o de projetos. Vamos seguir para ver. Proporcionar aos estudantes diversos tipos de problemas a serem resolvidos, mas que possuam apenas uma única solução sem reflexão. Sem reflexão já deixou o item errado, né, e mais uma vez está focando mais na resolução de problemas, né, que é aquele método baseado em problemas e não... Resolução de problemas e não baseado em projetos, como pediu o enunciado. Desafiar os estudantes a resolver um projeto, aí sim, né, gente, e apresentar ao final o período de uma apresentação, certo, até o momento certo. Proporcionar aos estudantes o uso de recursos tecnológicos em sala de aula. Só para isso que serve, o ensino baseado em projetos, só dá para o aluno o recurso tecnológico que vai fazer a mágica, por si só não, né. Então, com certeza que o item C é o item correto. Vamos lá. A técnica de aprendizagem ativa, denominada sala de aula invertida, possui a seguinte característica, é certo, então a banca aqui está pedindo a errada em relação à sala de aula invertida. Vamos lá. O aluno estuda previamente a aula, torna-se o lugar de aprendizagem ativa, onde há perguntas, discussões e atividades práticas. Exatamente isso aqui, né. O aluno, ele tem acesso antes ao material, né, e aí ele vai estudar de uma forma ativa, né, ali na casa dele, no momento dele, e depois tem as perguntas, discussões e atividades práticas sobre o conteúdo. Essa é a essência da sala de aula invertida, tá. Tem como inspiração os princípios da escola ativa, do método científico, de um ensino integrado, integrador de conteúdo, também não, em que os alunos aprendem a aprender e preparam-se para resolver problemas relativos a futuras profissões. Relativos a futuras profissões, deixa o item errado, né, porque não é esse o foco da sala de aula invertida. E também, né, é quando fala aqui princípios da escola ativa, né, princípios do construtivismo, e não do método científico, como foi colocado aqui, escola ativa, método científico, que é do construtivismo, em que vão construir o conhecimento. E relativo a futuras profissões, também deixa o item errado. Fica errado aqui duas vezes, vamos ver os próximos, né. O professor trabalha as dificuldades alunos, ao invés de fazer apresentações sobre o conteúdo da disciplina. Exatamente isso. O aluno, ele estuda antes, ele tem acesso ao conteúdo, ele estuda, ele vê. Depois, quando ele vai para a sala de aula, ele discute, ele pergunta, ele tira dúvida. Aí, ele vê isso de uma forma prática. Então, com certeza, né, tira, troca, né, troca. Ao invés de fazer apresentação sobre o conteúdo da disciplina e depois do aluno estudar, aqui, né, o professor trabalha as dificuldades dos alunos, né, fazendo isso. Certíssimo também. Antes da aula, o professor verifica as questões mais problemáticas, que devem ser trabalhadas em sala de aula, também faz parte, tá. Então, letra B tá erradíssima, né, porque lembrando que a questão pediu a errada, tá. As outras estão corretas. Segundo Bergman, que é, inclusive, o principal autor sobre sala de aula invertida, né, no vídeo que eu falei para vocês, eu até mostrei o livro, né, sobre esse autor. E esse livro é bem fininho, vale a pena. Se você digitar aqui no Google, Bergman, sala de aula invertida, você vai achar o livro também, é, gratuito, em PDF, tá bom, aqui no Google. Fininho, e tudo que tem nele é o que está sendo cobrado nas nossas bancas, tá. Segundo Bergman, o conceito de sala de aula invertida se baseia em um tripé, que consiste em, aqui, gente, olha só, ele fala, compartilhamento de aula, videoteca e inovação, currículo, projeto, pedagógico e tecnologia, pesquisa e inovação em sala de aula e tecnologia, conhecimento, currículo e pesquisa, inovação na proposta pedagógica, conhecimento e pesquisa. O que acontece é que a Banca Fundatec foi extremamente específica, né, falando do tripé que esse autor coloca. Então, você tinha que saber exatamente como o autor pensa e ele fala sobre a questão da pesquisa, da inovação e da sala de aula e da tecnologia. Mas, aqui, quando a gente fala em sala de aula invertida, a gente já lembra, primeiro, inovação em sala de aula, porque vai inovar totalmente o processo. Tem que quebrar o paradigma e pensar fora da caixa mesmo, né. Primeiro, o aluno vai ter o conteúdo sem explicação do professor? Sim, o aluno vai ter o conteúdo para ele poder estudar, ele mesmo ter o seu ritmo de estudo, as suas considerações. Então, quebra totalmente o que nós temos de mais tradicional e que ainda persiste hoje no nosso processo de ensino-aprendizagem. Então, essa inovação da sala de aula, né, ela não aparece aqui nos outros, tá, nos outros itens, daria para você matar por aqui, envolvendo tecnologia e a pesquisa que o aluno também vai fazer isso de forma autônoma, né. Então, daria para a gente resolver dessa forma, mas se não, né, você que leu o livro, bem rápido, que eu falei, ele é fino, você iria, né, chegar aqui nessa resposta. Mas, é tranquilo ainda dentro das questões que nós temos a respeito dessa temática, tá bom? Assinale a alternativa incorreta, errada, quanto às vantagens para a implementação da metodologia de sala de aula invertida. Mais uma vez, falando sobre sala de aula invertida, né. Tá pedindo a errada, vamos lá. Fornecimento de instrução teórica aos alunos que faltaram à aula. Certo, tem também essa parte, né, de que o aluno que faltou à aula, ele tem acesso também, né, a esse momento de instrução teórica. Relevância dos alunos estarem ativos em sala de aula, muita relevância, né, o aluno vai estar bem ativo. Menor aproveitamento de sala de aula. Menor não, gente. A ideia é que seja maior aproveitamento, né, errado. Melhor desenvolvimento dos alunos, com certeza, esse é o propósito, né, para melhorar esse desenvolvimento. E o avanço tecnológico também faz parte, com certeza. Então, menor deixo o item errado. E a questão pediu a errada. Não sei se vocês estão percebendo também que muitas bancas estão pedindo errada em relação a metodologias ativas, né. Não sei por quê. São características das metodologias ativas. Aprendizagem por descoberta, que nós vimos. Resolução de problemas, que nós vimos. Aluno como protagonista de sua aprendizagem. Tudo correto, né, gente. Quais são corretas? Um, dois, um, três, dois, seis, um, dois e três. Letra é exatamente tudo que nós vimos aqui, inclusive, está até no slide ali do resumo sobre características das metodologias ativas. A interatividade é uma necessidade para se atingir mais consumidores exigentes e ávidos por novidades no mercado. A respeito disso, assinale a alternativa correta sobre a parte de interatividade, tá bom? E aqui está falando sobre a parte de metodologia ativa, viu, gente. Vamos lá. Os games não são considerados ferramentas interativas para treinamentos empresariais. Claro que são, sim, consideradas ferramentas interativas para treinamentos e processos de ensino-aprendizagem, né, dentro da gamificação. A gamificação é uma poderosa ferramenta de engajamento nas redes sociais, certíssimo. É, sim, uma poderosa ferramenta a parte de se trabalhar com a gamificação, ou seja, os processos, regras, né, aplicadas aos jogos dentro do processo de ensino e também como uma ferramenta de engajamento, né. O uso de aplicativos não mudou desde 1990, claro, né, gente, que mudou. A todo momento isso é, né, ali, é, sofre mudanças. A todo momento. Então, quando não mudou, claro que não. O uso de aplicativos não é algo relevante para a estratégia de marketing de uma empresa. Claro que é algo relevante. As redes sociais não são canais interativos. Claro que são canais interativos. Aqui é uma questão sobre gamificação, letra B, tá, dentro do processo de engajamento nas redes sociais, ou seja, mostrando, né, que é uma ferramenta poderosa dentro do processo de ensino também. Sobre a concepção de metodologia ativa de aprendizagem, é correto afirmar que... O que é correto afirmar aqui sobre metodologia ativa? É vista como a recuperação paralela ou o provão de final de semestre. Em algum momento a gente falou sobre isso, gente, que vai servir só como a recuperação, o provão, no final ainda, né, de semestre? Claro que não, né? É mensurar o quanto o aluno aprendeu das informações específicas de conteúdo transmitido em sala de aula. Mensurar, né, aquele ensino totalmente burocrático, né, aquela avaliação somativa, errado também. Não é essa a proposta de metodologia ativa. É um sistema capaz de verificar se o estudante acertou a questão porque realmente sabia ou se ele marcou a resposta por acaso. É um sistema capaz de verificar dentro desse processo, de mensurar, né, se o aluno é bom ou ruim, né, acertou ou não. Não é essa a proposta de metodologia ativa. Tem uma concepção de educação crítico, reflexiva, com base em estímulo no processo ensino-aprendizagem, resultando em envolvimento por parte do educando na busca pelo conhecimento. Exatamente essa é a essência da metodologia ativa, né? Consiste na elaboração de uma série de questões que exigem maior envolvimento e trabalho por parte do aluno e não apresentam opções de resposta e os enunciados são menos diretos. Totalmente errado, né, gente? Tudo errado. Enunciado, menos direto, só um envolvimento e trabalho por parte do aluno, não apresentam opções de resposta, série de questões, nada disso. Com certeza aqui, letra D. Considere o texto abaixo. Nos debates educacionais da atualidade, existem uma série de discussões referentes às metodologias aplicadas ao ensino de matemática. Esses debates ressaltam que o sistema educacional tem apresentado falhas em relação a esse ensino, destacando que a busca pela qualidade e eficiência da transmissão de conteúdos específicos passa necessariamente pela inclusão de novas metodologias na prática docente. Aqui é uma fonte, né, foi colocada aqui a respeito do que está acontecendo atualmente. Não é considerada uma metodologia ativa de ensino. Qual que não é? Aprendizagem baseada em problemas, nós vimos que sim. Aprendizagem baseada em equipe, sim, né, que seria ali aquelas duplas, né. Sala de aula invertida, sim. Agora, metodologia tradicional de ensino, gente, não é uma metodologia ativa, né. Com certeza, letra D. Em relação à sala de aula invertida, assinar uma alternativa incorreta, mais uma vez pedindo a errada, né. Sobre o papel do professor na metodologia sala de aula invertida. Vamos lá. O professor, ele é inspirador, ele é incentivador, ele é apoiador, ele é controlador, não. Ele é auxiliador, sim. Controlador, não, né. Lembra aquele ensino tradicional, burocrático, né. Errado, letra D. Vamos lá. A estratégia pedagógica em que se procede a disponibilização prévia de vídeos, áudios, textos e outras mídias, para que todos os alunos tenham acesso ao conteúdo antes, antes das aulas, permitindo que cada aluno estude nos locais e horários que melhor lhe convém, seguindo o seu próprio ritmo, chama-se o que bem a letra A, sala de aula invertida, né. Que nós falamos aqui o tempo inteiro. Sala de aula invertida, o aluno tem acesso antes, ele estuda no seu ritmo, de acordo com o seu horário, né, vendo ali suas possibilidades, a forma como ele estuda, ele tem acesso antes, e depois ele vai para a sala de aula. Sala de aula invertida, né. Eu falei no início, ativa a sala de aula invertida. Estimular a autonomia do aluno e seu protagonismo no processo de ensino e aprendizagem, baseando as ações pedagógicas em atividades que envolvam novas tecnologias, projetos, problemas ou simulações de situações reais, corresponde à utilização de metodologias o que? Ativas? Metodologias cooperativas, conceituais, formativas ou reativas? Metodologias ativas, né gente, que é justamente estimular essa autonomia, esse protagonismo do aluno, tudo isso, né, baseando sim nessas ações pedagógicas que vão envolver tecnologias, projetos, problemas, situações reais, exatamente o que nós vimos. Letra A. As chamadas metodologias ativas sugerem modificações nas abordagens didáticas, nos cursos de formação de profissionais da área da saúde. As equipes do programa Estratégia da Saúde da Família utilizam-se da educação e saúde, tanto para profissionais em exercício, quanto para os usuários do sistema. Uma das metodologias ativas é, então está perguntando qual que é, né, Aprendizagem baseada em problema, inclusive nós vimos isso, né, é uma forma de metodologia ativa. Aprendizagem baseada em comandos, não, Aprendizagem baseada em leitura, não, e Aprendizagem baseada em memorização, não. É Aprendizagem baseada em problemas, P, B, L, que nós vimos. Letra A. Aqui é o mesmo enunciado, tá bom? O mesmo enunciado da banca anterior. Nas metodologias ativas, a ênfase está o quê? Na técnica, no ensino, na memorização ou na aprendizagem? Com certeza, né, A técnica está na aprendizagem, né, A forma, criar, Quebrar paradigmas, como eu falei, né, O processo de ensino e aprendizagem. Então, a ênfase está na aprendizagem. Por último, não menos importante, Tendo em vista as metodologias ativas de ensino, Assinale a opção inco, Mais uma vez, pedindo a errada. Assinale a opção incorreta. Vamos lá. Nessas metodologias, O aprendizado está centrado na transmissão de conteúdos E na figura do professor. Totalmente errado, né, gente? Não é, o foco não é na transmissão de conteúdos, Que é aquele ensino tradicional. E o foco também não está no profissional, Está no aluno. Errado duas vezes. E a banca pediu a errada. Vamos ver aqui. Referidas metodologias incentivam a busca ativa E constante de informações e o trabalho em equipe. Certíssimo. As metodologias ativas de ensino favorecem o desenvolvimento da autoavaliação, né, Momento que eu até falei, da avaliação grupal, certo, né, Já até caiu uma outra questão aqui que a gente acabou de ver. Momento do aluno refletir, verificar, analisar, E também saber refletir isso, né, fazer essa avaliação com o outro. Metodologias em questão contribuem para o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas também, né, Que também é uma das formas, uma das metodologias. Então, letra A, né, está errada aqui. Este é o gabarito para vocês. Aqui nós temos as redes sociais. Não esquecer do arroba Fabiana Firmino, tá, lá no Instagram. E também aqui no YouTube, Profabiana Firmino. Gente, muito legal, tá, esse tema. Em breve nós teremos outras metodologias ativas aqui, tá, Totalmente separadas em forma de vídeo para vocês, Para contribuir ainda mais para essa preparação efetiva, viu. Espero ter contribuído de verdade e vejo todo mundo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.